Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando para vocês uma técnica usando o papel alumínio. Nós vamos usar essa cola aqui, a cola permanente, vamos passar em toda a peça com esse pincel aqui de cerda. Nós vamos guardar 15 minutos para dar o ponto de toque. Pronto, se passou os 15 minutos, agora o ponto de toque é esse, se coloca o dedo, ela gruda assim. Agora nós vamos pegar o papel alumínio, a parte brilhando para cima, a gente vai amassar esse papel com cuidado para que ele não rasgue. Agora o nó de abrir, tem que ter cuidado para ele não rasgar. Agora com essa parte brilhando para cima, você coloca aqui em cima, vai apertando com a mão. Aperta bem aqui, que a gente vai cortar. O pincel está todos os cantos bem coladinho. Volta aqui no centro, aperta mais, para ficar bem colado. Agora aqui nós vamos cortar com a lixa de unha. Pode vir cá para ver se está bem colado. Esse cantinho aqui, como está bem amassado, pode vir assim com a tesourinha. Cortou. Olha como fica o cantinho, tá? Cortando com a tesoura, apertando bem antes, fica assim. Olha, agora já está todo coladinho. Aqui em cima, eu vou vir com o verniz vitral. Eu escolhi o verniz vitral violeta, mas você pode estar usando a cor que você quiser aí na sua casa. Com esse pincel aqui de cerdas, porque esse aqui depois você vai ter que limpar com o solvente, tá? Então, tem que ser esse pincel. Aí você molha no verniz, ou joga o verniz aqui em cima, tá vendo? E pode passar, e vem com o pincel passando em toda a tampa. Nesse caso, em cima da tampa, você vai poder fazer isso. Mas dos lados da tampa, você não vai poder jogar. Vai ter que estar molhando o pincel no verniz, para ele não escorrer. Esse aqui, você faz de um dia para o outro, para esperar secar esse verniz, tá? Como ele é a base de solvente, ele não vai secar assim tão rápido. Não pode usar, acelerar com o secador. E tá pronto, ó. Agora, esperar secar. Deixa de um dia para o outro, que é mais tranquilo. E dentro, ó, o que eu fiz? Pintei de lilás, de violeta, e fiz uma chuvinha americana. Agora, com a tinta violeta, eu vou estar usando essa espátula da Condo. Então, tem um, dois, três, quatro. Cada um faz um desenho diferente. Então, eu vou estar usando essa aqui, ó. Aí, com essa espátula, você vem aqui, ó. Encosta aqui na tinta e puxa. Aí, limpa ela no paninho. E pode fazer ao contrário também, ó. Foi o que eu fiz. Se não gostar, pode fazer tudo de novo, ó. Só passar isso aqui. Nenhum lado vai ficar igual ao outro, tá? Então, eu vou secar esse lado, pra me fazer esse outro. Fiz aqui no fundo a mesma coisa, dos lados. E dentro, eu pintei com a tinta violeta, e fiz a chuvinha americana, certo? Agora, dentro, eu sempre passo o verniz acrílico brilhante. Que é esse daqui. Fora, você passa... Pode estar usando o verniz geral, ou o verniz spray, tá? Pode estar usando o verniz spray também. E agora, aqui ficou, ó. A tampa, eu não vou poder tirar, porque eu usei o verniz vitral, então, ainda não tá seco, tá? Mas eu fiz nesse tom lilás, pra combinar. Essa caixa, ó como é que ela ficou, já tá pronta, seca. Eu não fiz a chuva americana dentro, só fiz toda de marrom. Aqui também eu fiz o... com a espátula. E em cima, também eu usei. Só que aqui eu usei dois tons de verniz. Eu usei o verniz amarelo, e coloquei marrom junto. Então, ficou amarelo com marrom. Então, deu esse tom. E aí, gostaram do vídeo? Então, se gostaram, se inscreva no canal, deixa aqui o seu comentário, e compartilha esse vídeo com seus amigos. Ah, e não esquece, deixar lá o seu joinha, tá bom? Por que que eu tenho que entrar meu óculos, né? Ah tá, agora o cabelo tá bagunçado. Você não queria o cabelo bagunçado? Bagunçou de vez. Eu não arrumei. Usando o papel alumínio. Lindo! 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 Lindo!